A graça e a paz do Senhor Jesus a todos inscritos no meu canal, Deus abençoe. E você que está chegando pela primeira vez, você possa compartilhar esta mensagem que hoje iremos abordar um tema, um exemplo de Jesus e dos apóstolos, com o Kenneth Reagan. Vamos para mais uma mensagem. Jesus Cristo empregou a importosição de mãos para curar as pessoas. Veja o que aconteceu em Marcos capítulo 6, quando o Senhor estava em Nazaré, a sua cidade. Marcos capítulo 5, versículo 6. Ele não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Note que esse texto refere-se ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não diz que ele não queria fazer obras maravilhosas em Nazaré, mas que ele não podia. Parece por isso que impor as mãos sobre os enfermos funcionará. Quando nada mais funcionar, os poucos curados naquele dia o foram por meio da imposição de mãos de Jesus. Um outro exemplo da mesma ação de Cristo diante de uma pessoa doente está em Mateus capítulo 8, versículo 15. Essa passagem bíblica narra que na ocasião em que Jesus entrou na casa de Pedro, ele encontrou doente, com febre, a sogra do apóstolo. Tocou-lhe na mão e a febre o deixou. Levantou-se e serviu. Marcos capítulo 8, versículo 22, versículo 25. Chegou Bethsaida e trouxeram-lhe um cego, rogaram-lhe que lhe tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe. Nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando-lhe os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou-lhe as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via longe e distintamente a todos. Louvado seja Deus, o cego foi curado pela imposição das mãos de Jesus. Alguns dirão, o senhor orou por aquele cego duas vezes. Não sei se o mestre orou absolutamente por ele. Porque a Bíblia não conta, a palavra diz que ele lhe pôs as mãos duas vezes. Por isso, de acordo com as Escrituras, é correto impor as mãos uma segunda vez sobre um doente, se necessário. É bom conhecer o que Cristo realizou em certas circunstâncias. Pois assim saberemos o que fazer. Marcos capítulo 7, versículo 32, 33 e 35 Trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente. Rogavam-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Tirando parte de entre os multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. E logo se lhe abriu os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Em dois casos mencionados, note que grupos de pessoas levaram até Jesus um cego e um surdo. E essas pessoas, bem como os próprios doentes, acreditavam na imposição de mãos, obtiverão resultados positivos. Se alguém deseja que essa prática funcione, tem de crer nela. Veja, sem fé é impossível. A imposição de mãos é mera parte de um ritual. E milagre algum acontece. No caso do homem surdo, as escrituras não revelam. As pessoas pediram a Jesus que curasse o homem, embora se possa se deduzir. Tal fato. A Bíblia narra que elas pediram que impusesse as mãos sobre o enfermo. Marcos capítulo 5, versículo 22, 23. Eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo. Vendo, prostrou-se a seus pés. Rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está marimbunda. Logo de quem venha-se e lhe põe as mãos, para que saia e viva. Jairo acreditava na imposição das mãos. Ele não disse exatamente, venha orar por ela. Ele nem mesmo pediu, vem e cura a minha filha. Mas, orgulho, venha-se e lhe põe as mãos, para que saia. Aquele homem creu que sua filha seria curada. Quando as mãos de Jesus fossem postas sobre ela. Sabemos, por meio das escrituras, que a criança tinha morrido antes que Jesus chegasse à casa de Jairo. Mas o texto diz, tomando a mão da menina. Marcos capítulo 5, versículo 41. Em outras palavras, Jesus a tocou, ela tomou pela mão, e esta, ao levantar-se dos mortos, foi curada. O mestre costumava impor as mãos sobre os doentes, e ele definitivamente exortou os cristões a procederem do mesmo modo. Jesus disse, em Marcos capítulo 16, versículo 18. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem imporá as mãos sobre os enfermos? Não, não será o pregador. A resposta está no versículo 15. Na declaração do Salvador. Ele, por todo mundo, pregava o evangelho a toda criatura. Um dos sinais que seguirão aqueles que creem, imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. As pessoas ainda preparam o arrependimento e o batismo nas águas. Cristão, alguns, fazem objeção a isso. Bem porque, então, deixar pela metade e não pregar tudo o que diz respeito. A grande comissão. Por que não ministrar sobre a imposição de mãos, que é também parte da comissão, constituída por Cristo? Os discípulos, obviamente, levaram a sério a destruição de Jesus. A passagem de Atos capítulo 5, versículo 12. Termos de muitos sinais e prodígio eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Veja, pelas mãos dos apóstolos. Paulo praticava também a imposição de mãos. Em Atos capítulo 28, versículo 8, 9. Descobrimos que ele naufragou em uma ilha. O pai do governador da ilha estava doente, então um dos apóstolos foi à casa dele. E, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Homem fragurado pela imposição das mãos. A Bíblia registra que os habitantes da ilha levaram seus doentes para Paulo, qual ministrou-lhe a cura, obviamente, e pôde-lhe as mãos. Atos capítulo 19, versículo 11, versículo 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis e aventais se levaram ao seu corpo. Aos enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. O texto mostra que não somente os doentes foram sarados, mas também os demoniados foram libertos, pondo panos sobre os quais Paulo havia imposto, as mãos foram colocadas no corpo deles. Contudo, nesse contexto, quando falamos acerca de panos ungidos, não significa ungidos com o olho, mas com o mesmo poder da unção que Paulo possuía. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O apóstolo impunha as mãos sobre os panos. O Senhor usa os seus servos e opera por meio das mãos deles. Alguns dirão, os apóstolos podiam fazer aquilo. Mas não é para nós hoje. Parece-me que pessoas inteligentes deveriam ter discernido tal mentira, esfarrapada nessa altura dos acontecimentos. Dizer que não podemos impor as mãos sobre os enfermos atualmente, é atestar que um dos princípios fundamentais da doutrina de Cristo está encerrada. Se a imposição de mãos foi encerrada, as pessoas inteligentes não deveriam ter o direito também de crer na doutrina do arrependimento. Não quero tirar coisa alguma da doutrina de Cristo, na qual creio em sua totalidade. Sou um seguidor de Jesus, uma pessoa persistente. Os ensinamentos do Evangelho, um deles é a imposição de mãos. Amém? Chega mais um final mensagem. Todos possam compartilhar essa mensagem. Deixa seu like e comenta. Amém? Até a próxima.